o pessoal aqui tá meu terreno vim mostrar para vocês as coisas as plantas que eu já venho plantando né passei um tempo sem gravar porque eu tava sem tempo para fazer para gravar vídeo mas eu voltei a gravar para vocês verem o que a gente já vem plantando isso aqui é um pé de manga espada nós temos aqui aqui é um pé de figo esse aqui foi um um galinho que a minha prima me deu e pegou isso aqui é um pé de laranja pocã muito lindo ela tá muito bonita olha só como é que tá a folhagem dela tá muito linda essa zoadinha pessoal é a gente que ligou para rir para aguar isso aqui é um pé de rumã que eu também ganhei nós temos aqui também é um pé de graviola também tá muito bonito também isso aqui é um pé de graviola enxertado pessoal olha só olha só ela já tá florando tá ficando linda ela tá quase e começa começando a botar aqui é um pézinho pessoal de mangaba deixa eu pegar aqui para vocês verem de pertinho olha só pessoal aqui ó eu ganhei sete mudinhas de mangaba mas ela é muito difícil de pegar aí esse aqui tá sobrevivendo esse aqui é um pé de saputi esse aqui é um pé de saputi ele enxertado também adoro saputi temos esse pé de mamãe olha só o tamanho dele como ele tá grande lindo tá parecendo até um guarda-chuva de tão redondinho que tá esse aqui pessoal é um pé de abacate esse abacate aqui pessoal eu comprei lá no supermercado então eu tirei a semente botei pra pra ver se nasceu a coisa nasceu nasceu e eu trouxe ele pra cá e ele tá desse tamanho isso aqui é um pé de abóbora mas aqui a gente muita gente conhece por girimão mas olha só como é que tá as folhas tá muito linda e grande tá enorme ele esse aqui é esterco pessoal que a gente não tem onde colocar a gente colocou aqui esse aqui é é de galinha esterco de galinha esse aqui é muito bom também temos esse outro aqui esse pé de coco mais esse pé de abóbora também tá crescendo olha esse outro aqui pessoal aonde ele já vai aqui é outro pé de mamão temos outro pé de abóbora aqui também aqui pessoal é um pé de banana prata esse pé de banana prata foi o que ganhei que um colega do meu esposo me deu e a gente plantemos ele aqui nossa aqui ele tá enorme e lindo 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 já nasceu uma uma fio uma mudinha tá vendo que a gente vai transplantar ele pra outro canto que a gente quer ele perto da horta esse aqui é um pé de banana maçã também foi o que eu ganhei temos aqui pessoal um pé de pitanga que quando a gente chegou aqui ele já tava aí a gente começou a cuidar dele ele tá desse jeito muito lindo esse aqui é um pé de coco muito pé de coco pessoal olha como é que tá o pé de caju tá carregado ele tá começando a a crescer caju agora mas ele tá super carregado esse aqui já já tá terminando a safra dele já tá bem próximo pra terminar mas isso aqui tá começando pessoal isso aqui tem muito 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 vou mostrar pra vocês as outras as outras plantas que eu já plantei as outras frutifre esse aqui é outro pé de mamã gente eu adoro mamã eu e meu menino gosta muito de mamã outro pé de coco esse aqui é coca não pessoal isso aqui é tudo que a gente foi ganhando esse aqui é um pé de acerola também tá bastante grande e também esse aqui ó esse aqui é um pé de 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 como é o nome dessa fruta aqui eu já esqueci Marco caramba eu esqueci é um pé de seriguela é um pé de seriguela olha como tá lindo ele esse aqui foi um galho que eu peguei peguei um galho coloquei dentro de um jarro e ele começou a nascer aí eu trouxe ele pra casa mas ele tá muito lindo acho que o ano que vem ele já tá colocando seriguela esse aqui é outro pé de coco também é pessoal aqui ó está o crescimento crescendo de pouquinho em pouquinho aqui ali é meu esposo vou fazendo colocando o arame na cerca porque a gente desistiu de fazer o muro porque o preço do tijolo tá muito acessível tá muito alto salgado demais então a gente resolveu de fazer a cerca aí estão colocando os arames essa é a última carreira que a gente tá colocando aqui tem muito tem muito mato ainda aqui pra gente limpar aqui 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 é onde vai ser pessoal onde tá onde tá esse mato aqui tudo e é onde vai ser a horta que eu vou fazer tem muita coisa pessoal tem muita coisa pessoal pra vocês pra vocês ver pra vocês é compartilhar com com o crescimento desse terreno esse aqui é um pé de jaca também enxergar também enxergar ele que a gente compre já tem uns oito dias que a gente planta aqui tem muita coisa pra ser feita aqui a gente começou agora mas é de pouquinho em pouquinho a gente chega lá então pessoal é aqui que que eu pretendo fazer aqui ó minha horta plantar de tudo que eu sempre quis plantar meus alfaces minha cebolinha meus coentro é de tudo um pouco aqui nessa área aqui é onde eu pretendo fazer a minha casa é nessa área aqui que eu pretendo fazer a minha casa pessoal pessoal é isso aí tomara que vocês gostem desse vídeo é compartilhe com seus amigos inscreva no meu canal dê seu like nos ajude ao canal crescer que se não for vocês a gente não chega em em lugar nenhum todos nós depende de vocês isso aqui pessoal é outro isso aqui foi um canteiro que a gente fez aqui pra gente plantar batata macaxeira que é assim que meu esposo faz a gente planta ele faz esse esse tipo de um lerão aí ele faz e planta em cima nossa ele plantou uma aveia lá no terreno do balde perto lá da minha casa nossa pessoal uma macaxeira ficou enorme então é isso aí pessoal até o próximo vídeo